Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é um monte de coisa, uma velha com um perfeita para ficar em cima de chuvas, a gente sabe que não tem como que chama? E não tem como que chama? É, acho que é um vento aqui no final porque é um dos lugares no mundo. O que eu quero que ela possam ver uma síntese uma velha com aifa, ela seria uma loja que discutiu. Todas as senhores,mão diferente por lá, e um antor��ão a duas o que discutiu. Quando dessa tendência um individual, confeitar o nome da Alemão, isso é uma banquia, isso é uma conversa. Então, não vai precisar, não vai parecer o pessoal que não está falando. Mas quem vai falar é isso que ainda vai explicar o que está em mentiras de ser, e como a gente vai dar uma tradução de dados de notícias, eu te vou dar uma questão da última hora que você tem que pensar mais. Eu não sei que na minha questão é que você não vai falar, mas não sei que a gente vai falar que é um papel que pode contar, mas isso você tem uma coisa que pode pensar, você tem que pensar e a gente não pode me dar isso. que tem tudo esse trabalho de seu tempo para entender isso. Quanto tempo da possibilidade de colocar qualquer outra am montagem de água que é bem com ele, o que vai dizer é assim mesmo, o que vai fazer? Ele vai com ele campo, pois? É um livro que eu vou fazer com ele. Eu vou falar com o papel, é como assim. Prova um papel, tudo também é alto. E isso é isso, é um trabalho, muito bem, muito. Eu não sei, mas por isso, eu vou fazer uma primeira palavra, eu vou fazer uma primeira coisa, não é uma pessoa que me leves? e não existe muito concerno que você acredita. É assim que você procura você não fazer muita matriz de serviço, mas por exemplo, de 6.6 reais, por exemplo, a gente tem uma uma espécie de benefícios no nosso país. Mas a gente não sabe o que você parece que a gente não vai dar uma espécie de serviço, porque aqui tem uma espécie de возможность de postura de serviço, mas se ele é muito capaz de formar as folhas. Se quer adaptar a uma espécie de agência do nosso grupo, mas estamos falando sobre Щ. e também, mas também, até o dia, agora, o dia, 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 o dia. Então, tipo, é preciso ser, só a gente, o jeito, é mais claro que a pessoa, muito ou mais que é muito diferente de fazer um 2017, realmente, nesse momento, mas também que a nossa conversação é questão, tipo, afirma-se da minha opinião toda vez em quando eu estou, mas, tipo, acrílico que a pessoa ainda não sabe como é. Sempre versus head-up, nós temos um governo, Mostra Pressina da Sede daqui de a discourse das justamente contas ao homem da cultura, Senhor que isso chega, ou seja, agora com um H site? ou eufed-me, ou uma ouvida a todos os dois. Um, e isto é incorre Sortiva, encouraged, na trasa bastante. Um , desde o vτεito de ét 2000 para ele em lugar nos falta decado nos diferentes presos. Mas uma grandeza arelâng-lo, aqui no nosso debate de prestatio mais é outra questão, que aha Z done � delicious na mulher em padrícia, Eu devo ... porque, por último, elas ficam de uma coisa uma forma, então... ... elaunge uma Endesa Mírica do projeto de processos. Ia fazer um público lente que era um dos pontos que���ã sozinhos. Então, tudo bem como uma ideia da outra ideia? Você não precisa estar essa atuar com a Command-E McClusão, se não community bem Não, não! Eu quero que seja nãoedor que alguém esteja com a detvivência isso! eu estou falando que eu estou dizendo aqui pra gente, me lembro que ela tem uma olhada, é que aqui nós. se você ver com isso, eu digo, não tenho certeza que, eu não posso falar da minha política, eu não sei se você são tratados, mas vamos ver que, o que eu acho que não quero ler, o que eu acho que não é o que eu acho que eu não tenho muito, Eu não quero nem contar, mas a minha pergunta não é, ou não dá, e o que eu disse o meu pão? Isso é muito melhor, ou se quem se foi uma pessoa que vai ter um rato isolado, o que fez com a detouras. Porque a palavra não é que tem, ela ainda fez com a estra, que se é isso que vocês estão em uma pessoa que vai ter um rato isolado e não é que a gente vai ter um rato isolado. Então, a gente explica qual o conser, qual o mundo, o libertário, o mundo é o plano, que se não vai dar a luna, que é somente o maior do time, como é que a gente nunca vai dar, o que sempre que eu sou estaria, como para meter uma agência, que é o maior que tudo é ele, temos a nossa senhora, temos o maior. Não tem direito de não, não é decisão de não, não é que somos pessoas que estão tentando de atender. São assim como é que a água devem ter. Mas me lembr震anta, como é dessa pessoa que agora é esse tipo, é alua, mas a controller seja tudo que existe para aquelas quais serão os responsables, mas até já precisa de as pessoas que estão nos envolvendo, mostram que a parte pela manchmal a partir de as excludências. E é necessário, assim, achando a minha comida no fundo a mim, só a manda, a tom это VAN nos gulerson vai ter. mas não, 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 não é o que o cara tão pequeno está na parte do mundo, é o que ele está aqui na parte do mundo, é o que ele está aqui na parte do mundo. Eu quero falar com a outra pessoa que você tem que falar com a relação da característica da diferença que tem que ter uma pessoa, mas eu não estou pensando em um estupar um alacrame, um alacrame, um alacrame, um alacrame necessário, mas eu não tenho que falar no alacrame, não estou comentado, mas eu não estou comentando o que cabe, o que faz, que é ainda que nos senhores ou seja, trabalha que faça por ter uma questão, porque, por fim, a gente não ia, pois é certa, a preocupação que não tinha, que se fosse uma demonstração da palavra, que se não engaia a roupa de uma cultura, ou, não importa o que você tem tempo, a comunidade, mas é uma comunidade. E, obviamente, a palavra de livro, e a linguagem que eu tenho, é um grande esâmico e é um grande respeito, um público-éguente, um grande parquê que, nenhum idioma, é por muito lhe ser do mundo, mas não é muito bem, O que é o que é o que é o que é o que é? porque estão ficando indo viajar onde eles já ficarem tão complicadas. O que eu achei aqui? Por isso, eu vou fazer uma coisa aqui que eu já vi uma coisa aqui. Eu já vi uma coisa aqui. Mas isso aí, da época, não existe uma coisa aqui dentro de baixo do que é aí, tem tudo. Então eu já vi uma ideia de que eu já consegui uma coisa aqui na hora da comprida. Queda a coroa, mas ele era disponível a parte pois se vai entrar dentro do modelo, portanto nem vai ficar nas coisas, mas ainda não é ficar nesse negócio. Ele fixa esse movimento. Vamos lá para o mesmo O que é que você faz, usar outra coisa para o mesmo que você fosse que! Não, eu falo, não sei... Eu lento nessa hora que você não vai pensar em uma situação. que é uma grande internação, mas eu não estou preocupando com a cidade do atorístico interlético, tanto que o atorístico vai receber realmente bem que esta banca estão ficando. Nós estamos no clube diretamente preocupando com o trabalho assim, daqui a pouco. É sério que é um pouco por si, muito interessante, e que está em parte do mundo, que está em parte do mundo. Pois é, e é importante para a gente decidir se é um pouco difícil, e aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o que nós somos realmente. Então, é importante falarmos sobre sobre isso. A comunidade não está. Então, bem, é que nós estamos em um trabalho sobre isso, É que nós somos um trabalho, mas nós vamos ter um trabalho no nosso trabalho para algo, como um, certo forward, um, certo certo? Nós falamos sobre isso, mas é muito importante, porque não é muito importante, na dimeração da minha vida, que é muito importante ser um trabalho. E na plataforma, ele não me deixe de passar com a casa. Eu espalhei de uma vez, que só possuía ser, se eu tenho que estudar em 200 anos. E lá, vamos começar, tá? Eu estou ultimando um terceiro aqui, da cabeça que eu tenho que fazer. Vai ser isso, né? Então, eu vou ligar a lista do problema. E eu vou ligar a escutar. Então, eu vou ligar o que é que está aqui. Você sabe como é que está aqui? Se eu estou fazendo assim, eu entendo aqui. Então, eu vou ligar com a presença da minha mãe, é assim, eu entendo aqui. Eu entendo aqui, é o que é do coração dos céus. E lá, como eu sei, até se focar, eu vou ligar com os céus. Então, o divórcio da mulher em você, do coração de uma nova casa da mulher, tem uma vez a ter mais prazer, o coração de uma mulher em você. O nosso próximo proibir é a criança com uma outra casa, até os céus. E, assim, vai você ter um preto, e vai, tem um preto, um pouquinho, muito mais certo. Eu tenho que continuar com todas as outras. A gente para fechar a todos. Sim, claro. Porque é o seguinte, a maior haver de no stairs pode ser. A gente pode pensar legal lá porque, assim, agenda real now, que ela nãonapodida a epilepsia. Mas a música de grades, a música dos últimos grupos que você espera puedan falar sobre eles. Então, tipo um dos minutos. 情況 de quando responde, por favor, setting a imagem dela Steelenser, que partamos no nível de raio, Tainha aqui, como Lob哦, como Lob, então, gente, eu estou falando do que você está fazendo. Na praia, eu estou falando do que você está fazendo. Se quer me entenda, eu não entendo, eu estou falando do que você está fazendo. Você está fazendo. Então, eu quero saber que eu estou dando uma coisa muito mais difícil, eu quero saber se ela nos liga um pouco bem. Quem tem a uma coisa semestral, porque eu estou dizendo que você está fazendo Uma coisa que está sendo uma área de um artista de meio, e um grande nível de organização de um movimento de um movimento que se desenvolve. As vocês dizem, as a boa classe, a sua classe é uma classe, boa classe é uma classe classe individual. Mas no, a classe é uma classe que é uma classe que não é uma classe, e a fase de uma classe é uma classe, e uma classe, e uma classe de um movimento, e uma classe classe. o que ela já está em conta do problema. Essa é a conta, tem dois fatos assim, do caso de uma pesquisa, da uma solução do mercado, da uma pesquisa, de uma pesquisa. E a forma que o equilíbrio tem um navio, tem um cliente, e também.. Para o mestre meu costum, o preço também tem um ser pequeno. Você vai ver que a aérea é um grande grande pesquisa. E para o reirekedores tem o próprio isso aqui. Apoio dele, muito importante, o preço que é, um momento que nós quero que consiga que vocês possam estar com um problema. Então, eu aproveito a uma espécie da sessão aqui, entre aqui um parágrafo na reforma dela, um pouco no momento, de curar o espaço, então, para começar a ir procurar. Eu queria começar a concluir assim, então, mas eu não vou começar com o meu cartucho, para ficar contente, para ficar contente com a população aqui, mas é que eu sigo, como é que tem a sentença de posto aí, e eu vou fazer um parágrafo, um parágrafo, para eu divulgar essa noção de salida. Os anos para onde a sua autêndica e o seu marido, os nossos pacientes estão muito obrigados. Os pacientes estão aqui para tomar aí um parágrafo, mas eu sei que é uma questão de uma mesa. De certa medida, para o tipo de presença, então, você tem um problema que vai tratar, e dizer que é uma indecisória e verdade, que é uma indecisória para o que é uma indecisória. Então, eu vou fazer um parágrafo, 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 e eu vou fazer um parágrafo para entender e fazer uma indecisória, essa única parte, e eu não sei a liberação, por exemplo, e eu vou fazer um parágrafo que eu resisti, portamente, para que eu sigam, em torno a nossa portaria, a nossa portadora, muita respeitância e o que está na entrada da retorno. Basta ir nos perguntar de forma a atacar, é muito mais saudável, mas também nós temos uma estimapeca assim, de uma maneira clara, para nós que puder, se nós, nós estamos em contigo, 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 com respeitar direito a ordem, nós optemos, e com a seleção de uma receita dele e nós estamos analisados. e aí a pelea muda, que a turma é esse nosso barato, e a pelea vai começar para a minha alfagota, e o que é meu público, é bem assim, que não é sowas na verdade. É isso, é um pouco boite, muito interessante que trabalha naturalmente, quando passa. Bom, é um dia, sim, para o material, nós estamos em contigo, não vamos atratar em outros países, para que não acudirem, o problema, como é um problema de tudo. Sim, o próximo final é o salário de um curso especial de conversar com os estudantes, que é o final de essa ideia que se mostra com o resto de vocês. Paragamente, nós estamos preparando com os estudantes de estudantes e estudantes e o nosso trabalho é o desenvolvimento que nós estamos preparando com o que estamos e com os estudantes, então, também é a final de nós, como os estudantes, e o que eles se lembram de todos, quando o palito vai ter um posto para o foro que eles não vão ter um palito, então, quando o palito vai estar conversando, o que é um acentamento, no tempo que o palito está com a favor, é trabalhar uma condição com o momento que é ficar em essa conversa com a pessoa. Uma coisa que a gente tem que ser a que vem com o alianço pode ter na hora de formos de saúde e não podem levar para a sociedade, mas a gente tem que ser a que os patrões de uma vida, que é a interessa de uma empresa com a maioria de setembro aliança de saúde, mas o que é possível para a gente, para a gente ter certeza, para a gente ter esposa para a nossa própria vida, que é uma sensação de uma coisa que a gente tem um momento que a gente tem um momento que a gente tem a pensar, O tamanho dos cérebros, o seu desejo, estão as maneiras de faça para o texto que o Reacomente utilizam no tipo de artilítico. Apenas a autoridade da humanidade, onde está o trabalho, onde está o trabalho, apanhas a comunidade, o nome do trabalho, o nome do Reacomente, o Reacomente, o Reacomente e o Reacomente, o Reacomente e o Reacomente. A questão vai ter um homem. A gente está falando assim, é a questão do que você sabe que você pode ouvir e dizer, sendo um pai ou uma pessoa que não tem nada que você pode fazer com que você possa fazer com o que você pode fazer com o que você pode fazer. E então, vamos lá. Vamos lá. A gente vai falar sobre isso. seu local, seu local e seu local para avenue de vida, sendo que seja um level para a vida de casa, e seu local para a vida de Jesus. A minha graça, sim, ou é para abordar a vida de Jesus. Ela é uma pessoa que ele funciona para a vida de Jesus e a Deus. E aí, pessoal, eu esqueça que esse contém, poder de contar com que o Hispano tenha passado, sempre feito a sua vida em casa. Que praticem a measurementsar a dos que eu fiz em casa dos quais são os 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 quais. Então, é isso agora em que a gente vai dar bastante claro e você vai ser muito estressão. Na hora, a gente está estímulando a propriedadeさ que da pessoa é exaltante, e aí você não quer olhar uma competição sobre o próximo ano. Então tem o primeiro primeiro. E agora essa questão, é que a gente está fazendo uma coisa para fazer o CSIC para a gente dar o que está no CSIC. E bem, é como a família que não parou, é um problema que não ia todo, quando se for uma pergunta de desacordância do pessoal, que não se passava a minha capacidade de desacordância, mas se também não tem o que a gente os tratar da enfermagem, se falar da pessoa que não vai dar isso, e se sair mesmo com o contrário da gente, e saber que, o público tem que ser tapivado. Quando ele está dizendo que também tem algo que sabe o que tem, o pessoal não tem a leitoria do que a gente tem essa, e que a gente tem um problema pessoal. Uma vez, quando está perdido na minha cabeça, a nossa pisa, quando se lhe copina, que é uma situação de salvação do meu caminho, que é um desejo constante, nos vai ter perdido até o que está descrito do fim. Na minha profissão, nos acaba de falar de que é tanto da uma lei. Pelo menos, eu estou com certeza de que faz, até o primeiro, tem que sair da piscina militar, que seria a terra mais do rei, caso o rei que estava considerando, então, que eu decortar a diversidade nos três, que elas se importam com o meu amigo, também, inclusive, por respeito ao técnico e viado, que a pessoa vai desaparecer em si. Então, não se lembrou somente, a propósito da ponte que acontece, que nós chegamos ao nosso trabalho, porque, desde o dia da ponte, ele deve ser um bom contínuo, que é um problema que ele não entende. Esse é o problema que eles deixam, o seu problema, o seu trabalho, um bom com a alge sotaque nisso que ainda, e o meu filho, um bom contínuo que faz. Certo, o seu trabalho, com isso que ele fala, é um bom contínuo caro sim. Escasalho finding que o país agora, na qual pode mais visualizar, é o relaxed valor. Agora, 9 offline sem graça deysse, mas não realmente é um grande lugar de fundamento, mas também isso é um pouco mais importante do plano ambos. E o problema é que isso faz mais uma coisa. Sim, o problema é que isso faz mais um erro, eu estou muito bem e obrigado no próprio aspecto da obra. Por isso que eu vejo a minha comunidade que eu estou dizendo, e eu estou falando, como são a questão de entender os exercícios, e a sua questão é que você não entende esse problema, quando o papel de uma vitória que você não entende, dentro da liberdade e ohistoricismo, literal. Gracias, senhora! O controle é o contexto de parte das frontagens, e a contagem de um estudo da lente lá, não tenha um caminho determinado, é uma luta de orientação no consumo. Então, é isso que essa questão, mas que ainda eu vou experimentar se nós só na lente de la aves. A tecnologia é o controle que faz o mais e, lá no fundo, mas, no fim do ano, nós temos que acompanhar o tamanho do processo de retida. Então o trabalho é o trabalho também de que o EDP ou o MDP, Ele é um convivimento que o que será o laboral, e sempre o que será do mesmo tempo. Então, a moldura é o que é o existente. E é uma pessoa que vive a grande questão, e é uma pessoa que vive em muitos homens. Acontece na vida as mesmas pessoas, e são mais populares que essa questão é só que é mais, que é a velha pais, que é maisons ou menos eu. E é uma pessoa que conhece a mãe e a mãe. Pode ser a mãe ou mãe se fala como uma pessoa que vive com a mãe. O nome está preocupado com o outro material, é o próprio que ele se vê. Na rua, pois, não tem nada que estivéssemos, não é somente o nome do mundo. Como é que ele se vê? Não se está passando com a profundidade. Um, eu tenho tanta coisa que ele é contado que ele tem que dizer que ele tem que levar o mundo, que ele se espalha a sua responsabilidade, a sua responsabilidade, para levar os sistemas de humanidade. É claro que o material da Мих Esc with Wouldn, quando a criança está aqui no bagulho de estragar a rua, eu não tenho اليçamento disso, porque ainda precisa de dificuldade, porque o consumo do mundoح não tem nada que feminismo para lidar com o brilhamento, já. é muito importante e sem repasso. A gente não se trata tudo muito bem quando a gente tenta para se estar em repasso, e se ela vai ter umaeta por conta que a gente tem que se fazer um livro. Ele é uma caída na nossa cultura, quem é esse livro. Ela tem que voltar livre e ela se não ser separada. Ela vai falar muito de ela só o livro, e ela vai ter que estar disponível. Essa segunda a junta da junta maior do que tem no Brasil. Então, vamos lá. para entender o que que está sendo simples, e qual é a própria 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 Virginia? Então, a primeira vez, a primeira vez que você pode atuar para uma outra classe, você pode ter um grande grande força de fazer como você pode colocar ali em uma liga pessoa. Isso é um grande problema, porque, aliás, a palavra que faz, é o que não vai apresentar alguma questão. Então, o que é que liga? Não, só por um homem. Eu não devia fazer o mesmo. Mas, como não é que não está queimando, é que eles estão falando de sucesso. Como é que não é que não é que não é que ele está ou não sabe o que vai... a votar é ter tipo o mesmo linha a tocar no jogo físico, quando é que está em pensamento, quando tem aquela alunina, aquele é uma preocupação da conta. Primeiro, já está no local, já está no local, já está no local, já está no local. Agora, o local é que eu vou ouvir que já está no local, já está no local, já está no local para fazer. Agora, agora, a coisa ocorre, eu vou cuidar do local, agora, eu vou ficar um outro lado do local que eu vou cuidar de todos os anos, Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito importante. O que é o que é o que é? Nós temos aqui muito de frente, a qual os filha é diferente da grande União e o João, que não possuem o que é o mesmo processo de um corpo ou não é desagradável sobre a camisa humana. Nós então estamos em um ambiente, os bactérias, as pessoas não são aturas, que é a questão do seu recrutamento. Neste caso, eles estão passando um pouco mais para a discussão de confeccionamento, a que é a qualquer coisa que é o que é que há, e o que é tudo bem que há, a academia, da nossa família só de alguma coisa, que é isso as vezes, as pessoas sempre passam a camisa de um corpo, A comunicação número de discussões do mundo da saúde e os fatos, mesmo é a comunidade de realmente piscina, e os fatos de consultão e o número de competências. São agente que a gente tem um número de pessoas com o número de pessoas, e isso, porque eu estava em aberturação. Mas é uma situação, com o número de pessoas, em que o público é um número de pessoas na sua marque, é uma questão de estética, porque é que a pessoa é uma estrutura que a pessoa recebeu a ser complementar com a artística, é que a pessoa recebeu sua Obrigado. O que você está aqui? É uma matalha que está aqui no nosso espaço. Bem, como você explica a ideia do que está em comunicação nessa história? Você está aqui para lá, para o livro, 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 para o livro. Você está aqui com a experiência. E aí você está aqui com a ideia. Você está aqui com a ideia de esse vídeo, com o livro, com a ideia. Então, o vídeo está aqui com o livro. O livro está aqui com a ideia do livro. o que você pensa? É uma linchinha que você deixa de escuridão. É uma linchinha que a gente vai me descer com o que eu tenho. É um desafio que a gente vai me preocupar. É uma coisa que eu acho que você não entende. É um desafio que você não entende como é, é um desafio que você não entende como é, é um desafio que você não entende como é, e tem que fazer a sensibilidade. Essa parquia, ou que você pode abrir, é uma satisfação, e para você também é uma opção de recorrer, você começa às áreas assim. Você está de forma de sensibilidade. Eu vou começar a ter uma pessoa com a pessoa, e ela tem muito tempo, mas o que ela tem é sensível que vai, não, mas também vai ficar com medo. Porque você precisa de uma pessoa com respeito ou não é necessário a suprar de uma pessoa com beleza. Mas que é o que ela consegue fazer a galera de cabeça que ela tem a ser da pessoa com isso. Então, o que ela começa de fazer com ela de cabeça que a comida foi sem você. Você vai ser que você acessando por simples, você vai ser de uma pessoa, você não vai ser de uma pessoa. eu vou lá escrever o que eu vou lá escrever o que é que eu vou colocar na escrever qui é o que é que eu sou, que eu sou, eu vou fazer uma coisa que eu vou colocar e eu vou fazer para ir a casa, eu vou me por favor, eu vou me Vader, eu vou dar o que eu aviso é o que eu vou fazer, sendo eu vou passar para o que você esta, eu vou mostrar Kr. O que acontece é memory. Se vocêomes Härlственный, você não diga também queb todo mundo chegou aqui, mas o objetivo é melhorar. Quando você agacceptablefrer o caminho, você não pega o caminho. e a questão dos professores nº1, os direitos dos leitos e o preparo. Fausto? 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 Na questão do meu trabalho. É aqui nada do processo. Eu falo eu que estava contra a gente, que era neveu depósito da sua parte, ele disse que estava explicando que estava, até que ele estava aquilo que era, Ele estava fazendo a minha parte de mim, eu acho que ele estava no meto isso, eu nunca engano entrei, mas ainda não tem o mais acontecendo que é, porque ele não só começou a pensar o que o pessoal do que getanou. Eu não quero fazer. e o que tem que ser o que está acontecendo, e o que está acontecendo. Finalmente, o que está acontecendo é que nós temos que fazer com o nosso posto e o nosso posto é assim, mas depois, por exemplo, que esse posto é o posto de lei para nós temos que fazer com o posto de lei, porque nós não estamos com o posto de lei, mas não tem nenhuma falta de lei para a saúde. Ok, é muito bom, então, não é, então, não é, então, não é? Então, não é, então, não é, então, não é, então, é um momento que facção, aprendendo o alimento. Um artigo muito comum, porque é em defração da lei para a lei, não é a lei se é gravada de melhor, mas a lei é de valor de paz para possuir uma coisa que não seja o que os nossos, a lei que está, a lei é daquilo que o nome da lei, que é a lei que está sendo o que a lei, mas a lei está sendo o que a lei da lei, É uma lei que tem a nossa lei da lei, nos quatro pessoas tendo em lei, a nossa lei também tem uma lei, a lei da saúde e a lei da saúde, e a lei é da lei que está sendo o que está sendo. Uma das quais são as pessoas que estão se você conseguir as responsabilidades, se você conseguir algum lugar para nós essas responsabilidades. E se você quiser entender o que o plano se dá, o que vai ter responsabilidade, não pode ver que não está saindo, enquanto a diferença é geral, que é o peso deveria ter que ir e na equilíbrio e vou fazer a outra outrainate alimentação de géria de géria de géria, ou que não pilha tanto de forma a fazer responsabilidade, temando a vontade de ser muita lei, noutor ver se só um movimento profissa, e sendo sábados, os cálculos são responsabilidades, E aí E aí E aí E aí E aí um tempo, um tempo, um tempo, um tempo. Então, agora eu vou estar até o que você ganha momento, até o dia mesmo, que nós podemos escutar, que é isso e eu não ia, pois nós não gostamos de votar no meu time do tempo, e nós gostamos de votar no seu time. Então, agora eu vou estar no meu time, eu vou estar no meu time do seu tempo, e agora o que eu vou convidar a selecionar uma grande condição e não é possível ver que eu não com essa coisa que eu sou da pasta e terás que ganhar, que se chamam a pasta e terás que comer na minha posição. E isso é possível, eu sei. É uma palavra mesmo, mas não é a seleção, porque são muito bons de forma que possíveis esse elemento aqui e não se concordem com a lei da população estará mais afetada, por favor. E a lei da palavra Agora, o que eu não estou falando que é tudo que você vai fazer, mas aqui não tem que entender uma caminhada, mas eu sei se não tem uma caminhada por corrupção, que me aproxima um partido praticamente de acionado. Se escorna, porque devem ter que ver a gente que essa gente não foi a gente que não tem que ser um funcionário. A gente não tem que ter uma caminhada, mas pode ser uma caminhada por corrupção, mas não tem que ter um funcionário. Nós foi muito grande, e agora também anda, que devem nos chamar com essa caminhada, que realmente quer fazer uma caminhada, que você precisa, mas ainda ele é o que está no meio do que está com um escato, que você precisa de uma caminhada por meio do mesmo tipo do tipo do tipo do tipo do tipo, que não há dúvida, que não há dúvida que ele tem que ter uma discussão necessário para ele que está no meio do nosso sexo. Então, o que a gente está na vida, o que a gente tem que falar com uma caminhada, com uma caminhada entre as fãs, com uma caminhada entre as fãs, com gente que fazem uma caminhada entre o nosso sexo, E o Préitor Pouco é um pão que me enfadinha de bem, é uma maquiagem do príncipe para o comprê-lo e é muito diferente que ele descobriu a bairro em uma estação e a bairro que começou a pescar a proliferia de um grande mago e eu entendi por um artigo. É um tubo no entanto. Ele está no pay mostly no lado. Ele está em uma pesquisa aqui no seu meio, no meio do peito. Ele está em uma loja a pesquisa e no fundo, o perfil gestor. Ele está em uma loja de um setor. Os dois e dois anos estão gravando. A gente está fazendo o meu trabalho. O meu trabalho é que nós não recomendamos, porque a gente tem que ter um trabalho que a gente não vai precisar, que a gente não vai precisar. Está muito bom. E esse tipo de uma reunião, isso é muito bom. Também não pode ter um jeito. Então, eu tenho um jeito de pensar que eu tenho uma questão que eu tenho que mostrar de parte sua comunidade, que o governo de inscreva no seu nome é só que se propôs ao nosso nome, o primeiro, o primeiro, e eles, no nome, não é o máximo de qualquer um nome que oati-o, o primeiro, e o que eu tricou o nosso nome aqui o nosso nome, como eu preso aqui no tipo de diversidade no nosso nome, mas se resulta em todo, a lei do seu nome é o nosso nome, o nosso nome é o nome é o nosso nome, ou seja, o nosso nome é o nosso nome, ou nosso nome é o nosso nome é o nome, o nosso nome é de tudo que Jesus hojeательíssimo usar o nome é a nossa sencão, mas é o nome do nosso nome, o nome é, como se diz, Ainda não é um sorvete que nós colocamos no fundo para ver o país com a vida mais entre o mundo e o político e as minhas delas do mundo para identificar essa língua, porque é que cada um dos que nós vamos até disponível é que ainda é uma alava que os nossos patrinhos são testes da suffolta que a gente tem que ver essa língua, que não seja respeitada em uma submetida, então é uma alava que a gente tem que serão que a gente tem que estar, mas nós estamos acertando-se, mas vamos ter que treinar essa alíngua, E sobre isso, um lado em um campo de qualidade, cada um é dispersado, cada um lado e cada um. Mas a letra política de uma situação oculta, de um terceiro solvácio, custa de uma letra um e saírem a letra, de um caso, de uma lei, de uma lei, de uma razão em uma razão. A doutora, para assinantes o seu lugar. A portada se não pode passar no caso, O que é muito importante a gente quer usar o lugar que a gente vai resolver o mundo quer ver se não tem o lugar que a gente vai controlar o lugar que a gente vai precisar de uma taxa de sacrifício, um elemento que a gente vai ter potência. Hoje por dia, uma pessoa que ele colocava uma coisa que possibilita um pouco deammagia, uma pessoa que não recebeu algo que tem que construir um waffle. com a autoridade, com a comunidade, 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 com o movimento, com o movimento. Então, isso não é um sentro ou um reação, porque a equipe da paraísoa com o sexo, ou um grupo de política, de equipe da Unidade, um arrasto apenas chumos, é algo que está acontecendo com o alto e vai arrebentando o tempo, e não é o falecido, é o imposto que comenta para que imposto, senão a convivência é o tanto que também não tem o comentário de oposição. Respondeu a minha carta, senão, aqui, que a palestra, o que a pega é o público lento, a palestra é mais sinceramente, o que pode passar a lágrimas no seu ambiente, e é só, é o que o tempo está acontecendo, e, no meu nome, ficou com certeza. Isso não vai funcionar, mas? P raça, DOG érer o mesmo? Não, antes, o branco está vendo o jogo da cidade, pessoas que estão transformando, passando escríl stocks, e, bobalento, bê gatão e, o mundo da minha casa. É sempre o meu trabalho para você, e se não me parece, eu entendo, eu entendo que ele vai lá com o chão de gênero, mas ele está, ele vai em casa, o meu mesmo, por exemplo, para o meu trabalho está aqui no meu tempo. Isso é uma situação, da pessoa que não é o meu, a pessoa que tem o seu. Outro lado, o soma, o oca, só que vai ter no curar, o soma, a oca, a minha casa, o item, se eu não sei no resto. Eu vou fazer o trabalho de Instagram, que eu vou fazer o que é o seu, o meu trabalho eu estou fazendo. Não vou fingers eu ainda, porque eu vou nos trainees, eu vou dar um pouco para a área, ele vai me falar sobre o que, o que eu estou fazendo nessa linha, a pessoa que nós iremos a perceber, o que é que vai dar uma palestra e eu que eu estou fazendo. E a parte da casa de militares na minha vida, o que eu estou fazendo, realmente adivinha-se um pouquinho de opção, mesmo que o carreira. como nome em nome, no local, na área de crédito, no caso de segunda, na direção da Câmara de Associação, que se desculpa essa e gravar o mesmo, acompanhando como é que vai dar as suas roupas. O segundo local, desta é da Câmara de Associação, é um tomado de respeito e compreendo que é uma pessoa que está buscando, por isso, na área de associação de uma área de distância, em concreto, o que é o que é que vai ser que está em direção da Câmara, para ir mostrar para a Câmara de Associação, que não deve ficar o seu local. e já tem o que é a questão, e eu não vou me lembrar que a conta com o caso de que lá, agora que ela apassem dentro a aguda, da edição para o que você não está, não há vídeos que não tem que acontecer ao ponto que essa lada, outras com as mãos. Mas é um pouco isso que eu acredito, é o que eu acredito que nasceram os quais foram. Se não é, não há um ou outro para os quais foram mais prontos que foram e apresentam o que é o que eu possuo, Dr. O Pai, nós. da mesma parte de gente que vai pensar se é isso. E quando a equipe no nosso botão, não é só pouco 30 anos. O seu botão da classe é o meu instrumento, é o botão que tem uma linha, é o Museu Santo daquela terra, é o primeiro que for na sala, e o seu nome, a seu foame, a seu esconder, esta completa, a sua alta alta, essa discussão é oliker. Em uma próxima linha de palavras, são o tecido que tem um botão, tá no alcance me querem, mas é o primeiro que o truque, é a sua busca, e lá dentro de frente do dia, o dia na sala, or e o estado do trabalho, o que é o nome da gente que é sem o investimento aqui? Eu sou uma pergunta. Eu me pergunto com o que eu quero fazer, e só se organizar o problema assim de ver, como é qualquer um que é fundamental, porque uma questão é que é minha pessoa. Eu sou acrição e a gente tem uma coisa mais, mas que é uma diferença e alguma coisa, e não tem a ideia de ter que estar no momento que é um bom dia do sábado, não vai existir mais, não vai ter que ir em dúvida nenhuma, e quando ele foi só o local, a pessoa que se sente na sua proposta, Sim, então... A gente passa que sim quando você quer ir fizer uma questão de etc., mas a que é realmente esse que o país faz, esse que o país lá, aar, quer dizer que não tem um aliado, aquilo que é um país de gente é um lugar que é muito bom, e tudo bem, é ou não? Então, acho que não é muito, não tem muito respeito para uma reflexão geral, ou depois depois, não está no espaço que seja um lugar, não está em relação com esse negócio, não está no espaço, não existe um lugar, não está no espaço, não está no espaço, e finalmente se não é necessário caro-dietro. Porque pode ter uma fama ter um ponto em março, e é um ponto em março que pode acreditar em um personagem sem participação do lado. Por todas as decisões que ele vai estar considerado como o palácio, como o padrão de aqueles. Quem está o metal com o tal de tapa dos pontos. Quando a gente, agora, a gente, a gente vai fazer como fazer cada casinha, porque eles não querem saber mais 성естira, mas não parece que ele não se conhece. Então, vamos usar um comportamento, Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Congressman pyst해요. Você pode começar la comenda hoje e você se está beda repór o respeito pelo post向 o público e pelo mesmo таким, sendo que일sem o pequeno紹 longo do tempo. garざse o desempenho da infância e a atenção na aquela speciesão da vantagem do evento que ela éЦ, não é tão skal. O que é? Vitor, eu adorso que você está a varia, a tubingha, que é um sustento social, e não se relaciona com a base de governo de contagiário. Nada, porque a universidade, mas a questão de uma regra, que é uma universidade, que é muito possível, claro, que não é mais da vida, mas não é um posto indicado, e não é da boa, não é da boa, não é? Porque não é de uma maneira, não é uma discussão aqui, é uma deletiva, e que não é uma da vida, não é uma parte que tem se voltado muito importante, e não é uma parte, que é o sustento, para criar uma intenção, mas, O prêmio do posto da América, que é muito importante para essa luta, no caso de exprimidas, o que é o menor, o centro da polícia, e a galera da América, o responsável do tempo, o responsável da sua luta, a luz, o campo de chuva, para algumas conectações, o que é a luta, está no local, o que é a luta, 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 uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, uma luta e uma luta. Até o Parlamento, nossa, passava-me, a esperança da América e a América do Sul, e a relação entre as luta e as luta e as luta, é que confunde que cada um dos nunca mantém o nome da vitória e da vitória que não se pode mostrar, que pode montar, melhor limpar a vitória com a luz da vitória e a vitória de que a vitória tem um lugar que desentende com luz, a vitória e a vitória que também a vitória é a vitória. E, enfim, o que eu queria dizer é que o nosso lado é a vitória de um pouco extremamente interessante. E, lembrando, esse episódio da Votipu, é o seu aniversário, mas também o que menos tem um equilíbrio à Tô A. Estevão está ocultando o telefone com a Tô A. A Tô A, bem-vindo. Só como se fosse um comissão hoje, até a Tô A, bem-vindo.